Olá pessoal, se inscreva no nosso canal, Historinhas Mágicas e deixe seu like. A Bota do Bode, de Mary França e Eliardo França O bode viu uma bota O bode colocou a bota numa pata e ficou muito gozado Uma bota numa pata e três patas sem botas O bode deu a bota para o rato e o rato sumiu na bota O rato deu a bota para o galo e o galo não andou com a bota O galo deu a bota para o gato O gato falou A bota é uma boa casa Uma casa? Falou o galo Veio a gata e falou Uma casa para os nossos filhotes Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Tchau